Há um Deus que flutua nas águas Há um Deus na dor de cada mágoa Há um Deus em cada olhar Há um Deus no barulho dos sinos Há um Deus no sonho dos meninos Há um Deus a lhe esperar E quando venho anoitecer Sem ter mais uma razão para andar Vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar E quando venho anoitecer Sem ter mais uma razão para andar Vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar Há um Deus escondido nos fontes Há um Deus que transborda nas fontes Há um Deus na vontade de amar Há um Deus na agonia de um pranto Há um Deus na tristeza de um canto Há um Deus a lhe esperar E quando venho anoitecer Sem ter mais uma razão para andar Vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar Vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar Vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar Música Há um Deus de Maria Célio Monteiro e Nizam Guanais Música Há um Deus de Maria Célio e Nizam Guanais